Olá, meus amores! Havia mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou compartilhar. Beijos! Gente, olha o que apareceu de novo. Ai, gente, só vim da boa noite mesmo contar alguns relatos pra vocês, contar a minha sofrência, entendeu? Porque agora já é quase meia-noite e eu vou contar pra vocês. Tô com um reino de fome, por causa que, assim, amanhã eu tenho que fazer um exame de sangue. O bom é que minhas veias já estão furadas, eu tenho que furar mais amanhã, mas tudo bem. Aí, eu vou fazer o exame, vou fazer o exame cedo, eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã, inclusive vou ter que acordar bem cedo da manhã. Aí, o que que é? Eu tinha que ter comido até 7 horas da noite. O que que eu fiz? Adivinha o que a Gênia fez? Eu dormi 3 horas da tarde, acordei e já era mais de 7, então eu não podia mais comer. Tô com fome, vou comer amanhã só na hora que eu terminar de fazer o exame. E o que mais? Ah, eu tenho que ficar acordada agora até meia-noite com fome, porque eu tenho que tomar um remédio. Aí, eu tenho que ficar acordada e com fome. E amanhã eu ainda tenho que... Gente, acabou que quando eu cheguei do médico, eu nem falei nada com vocês, né, do médico não, do que eu fui tirar sangue, né, nem falei nada com vocês. Bom, vou contar pra vocês resumidamente como foi, que vocês estão me perguntando se eu tô bem, como é que foi. Então, o resultado do exame não tem como eu saber hoje ainda, né, eu fui só tirar sangue pra fazer o exame. Aí, eu tava até com aqueles negocinhos que eles colocam assim, sabe, mas eu já tirei. Bom, primeiro, eu fui lá, né, eu tinha ficado sem comer, tava morrendo de fome, eu cheguei lá, aí ela furou, furou, coisou, né, deu pra entender, furou. Um braço, só que aí eu tenho medo. Aí, eu tremi, eu tirei o meu braço, teve que furar do outro braço, aí furou do outro braço. Aí, deu certo, gente, se ela tirou tanto sangue, eu fiquei numa agonia de ver que é sangue, mas tudo bem. Aí, agora, acho que meu sangue vai lá pro BH, pra fazer o exame, pra sair o resultado. Aí, quando sair o resultado, eu conto pra vocês o que é que deu, que eu também tô super ansiosa. Gente, eu também tô aqui, ó, fazendo umas atividades. Agora que eu comecei, ó, fazendo coisa de ciências, eu perco mais tempo fazendo esses negócinhos, decorando, e ainda fica feio. Porque é fazendo atividade em si mesma, mas eu já tô fazendo, porque voltou às aulas hoje. Aí, eu vou fazer pra mim não ficar atrasada. E também... Ah, eu esqueci. Ah, lembrei. Bom, eu esqueço, lembro, mas eu tenho que lavar meu cabelo, ó, porque tá só o pó, é pra vocês verem, gente, o frisco que tá. Aí, eu lavo meu cabelo. E é isso, gente, vou fazer as atividades, lavo meu cabelo, depois eu volto aqui. E aí, eu vou fazer as atividades. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma